Não a pirataria, é isso que a Microsoft quer fazer com você, quer ouvir de você também. Não a pirataria, por favor. Então, olha, se você vai comprar um equipamento, a primeira coisa que você tem que saber, a loja onde você está comprando, quanto tempo ela está no mercado, porque não dá pra saber quanto tempo ela vai ficar no mercado, mas pelo menos sabendo quanto tempo ela já está, já é uma garantia, né Silvia? Agora vamos falar de originalidade do produto. Gente, se você vai comprar com Windows, você tem que saber se esse Windows é original. Por quê? Porque se ele for pirata, muito problema, muito pepino? Muito problema, Andréa. Você imagina você comprar um computador e vem o produto incompleto, ou você compra o seu computador e ele está infestado de vírus, ou então depois a Microsoft lança novas atualizações e você não consegue atualizar o seu computador. Aí está a chave, olha só. Agora, antes disso, eu só quero dizer o seguinte, guarda sempre a nota fiscal daquele produto que você está comprando, tá? Porque se você precisar depois reclamar, ou enfim, você tem como, né? Aqui, olha, por que você tem que comprar um produto original? Você vai comprar um microcomputador, o Windows que você está comprando é original, tudo bem. Então, você vai ter que vir com esse selo aqui na CPU da máquina, é isso? É isso aí, Andréa. Se você comprar com o Windows XP original, você tem que estar procurando esse selo que vai estar colado na CPU da máquina, ou mesmo se você comprar um laptop, você também vai encontrar esse selinho colado no seu novo laptop. Esse selinho quer dizer o quê? Esse selinho é muito importante, Andréa, porque ele vem com um número, e só através desse código você vai conseguir ativar o Windows XP para ele estar funcionando para sempre. O que eu quero dizer? Através da internet ou do telefone, você vai dar este numerinho e ele vai funcionar para sempre. E se for um software pirata? Ele vai parar de funcionar e a sua máquina fica incutivitada. E aí não tem como você ativar e aquela máquina linda que você comprou, babal, né? Só que é o seguinte, não é só isso não que vem, tá? Não é só o selo não. O que mais que vem? Olha aqui, esse CD com todos esses hologramas aqui, ele vem cheio de hologramas, né? O hologramas exclusivo da Microsoft, além disso você recebe o manual de uso do produto em português. Todo em português. E não é só isso, Andréa. Com o Windows original, dentro do computador já vai vir instalado um treinamento de como utilizar o seu Windows XP. A melhor maneira, né? De como você utilizar da melhor maneira o seu Windows. Então, gente, olha, é dica direto da Microsoft. Não seja nem bobo de comprar aí um software falso, né? Que não seja original e vai danificar a sua máquina inteira. E só vai te dar problema, né, Andréa? Olha o vivo.